Estas fotos mostram destroços avistados no mar de Java que pertencem ao Airbus A320-200 desaparecido desde o último domingo. A triste informação foi confirmada pelo diretor-geral da aviação civil da Indonésia, Diokumuratimodjo. De acordo com a marinha do país, dezenas de corpos já foram localizados. A aeronave seguia da Indonésia para Singapura quando desapareceu dos radares. Um avião militar detectou ainda uma sombra no fundo do mar que pode corresponder ao avião da Ereija. A bordo da aeronave viajavam 155 indonésios, três sul-coreanos, um francês, um britânico, um malayo e um singapuriano. No total, o avião transportava sete membros da tripulação e 155 passageiros, incluindo 17 crianças.